É isso aí, as principais notícias do dia estão aqui pra você. E a manchete agora é do nosso estado do Rio Grande do Sul e o Banrisul perdeu o processo contra a União e pode ter que pagar mais de 500 milhões de reais. Comando da Madrugada e Informação Será que até esse vão conseguir destruir o tal do Banrisul? Então, imagina só um banco, banco não tem como dar prejuízo, né meu amigo? Não tem como e daqui a pouco vai pagar a conta também, né? Vamos à notícia, vamos à informação, porque o nosso estado está cada vez pior, né meu amigo? Cada vez pior, recentemente foi anunciado que os salários deste mês vão ser pagos somente em setembro, né? Pra ter uma ideia da crise aqui do Rio Grande do Sul. O Banrisul, então, perdeu a ação que moveu contra a União e poderá ter que pagar mais de 500 milhões de reais. O caso é referente ao impasse sobre tributos, já que o banco processou o governo federal para não pagar uma alíquota de imposto em 97. Mas, no entendimento do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o pedido não tem procedência. No julgamento da segunda turma, do TRF4, os desembargadores entenderam que o Banrisul deixou de incluir na sua base de cálculo do imposto de renda de 1997 um valor repassado pelo Estado. O valor inicial da ação é de 525 milhões de reais, entretanto, segundo a decisão da Justiça, pode aumentar, pois incide correção retroativa em relação ao período. A discussão jurídica acontece porque o Banrisul não aceita pagar imposto de renda sobre o valor depositado pela União nos cofres do banco. Por sua vez, a União sustenta que é credora do órgão, já que o imposto incide mesmo sobre os valores repassados. Outra alegação da defesa do governo federal é que o banco não produziu prova suficientemente robusta para abastar essa circunstância, que, no caso, é a cobrança do imposto. A decisão da segunda turma do TRF4 não é definitiva e ainda cabe recurso em instâncias superiores. Está em notícia ruim para o Banrisul, apesar que para um banco não é muita coisa não, acho que não, 500 milhões de reais não deve fazer muita cócega. Mas, enfim, melhor ter na conta do que não ter, não é verdade? Independente do tamanho da empresa. O Banrisul, então, perde o processo contra a União e pode ter que pagar esse valor aí, 500 milhões de reais. A notícia é a informação aqui no seu rádio.